Deve ser o letreiro mesmo, você acha que é o lúcido? Não é não, é o lúcido, eu tenho certeza que é o lúcido Vocês tem que ir pra baixo Enfim Tem nada não Tu viu o bugzinho que eu fiz sem querer no meu canal? Coloquei o vídeo lá? Do que? Que eu peguei duas caixas Fiquei com duas caixas no mapa lá na Noctalzomba Ah, eu vi, eu vi Você pegou o seio, né? Sim Eu vi Cagada, velho Da hora Bugou, né? Deu certo só a primeira vez A primeira vez que eu comprei deu certo nas caixas É um glitch esse daí, né? É um glitch Besta, aham Você deve ter feito alguma coisa pra ele aparecer lá duas vezes, velho Foi, eu... Ele tava no seio, né? Aí no finalzinho do seio Cara, sei lá, foi no último penteiro de segundo Eu peguei, saca? Sim Comprei a caixa na hora Ah, eu vi lá Aí... Ficou rodando as caixinhas, as armas, né? E... Já não tinha mais caixa na hora que tava rodando as armas A caixa já tinha vazado já Muito engraçado Quem não viu, eu vou deixar na descrição aí também Uhum... Aí veio o Ted Bé, saca, né? Aí o bicho mudou de lugar pra um lugar que... Que não é a outra, saca? Uma... Uma viagem Doideira, velho Né? Tava jogando de... Só... Só pra ver como é... Acabaram de começar a gravar, inclusive Mó cagada No solo, né? Sabe? Aham, sozinho Ah, vou gravar, pegar uma gameplay pra dar algum aviso, alguma coisa assim Eu vou ter uma gameplay, saca? Sim Aí veio aqui, hein? Ai, ai Tem um cara... Isso, exatamente Ai, ai, ai Veio o Kabum Ah, vamos lá Pode pegar Chegaram 30, ela espada de vez, hein? Beleza Quantos... Quanto tempo já de coisa? Ixi, 54 Vai dar uma hora Dá vídeo pra caramba Porque eu vou dividir uns 20 minutos cada Igual os bichos que estão fazendo lá Sim Vou copiar mesmo Tô nem aí Só o nome, né? Só o nome da série que eu não vou colocar de primeira, né? Porque é sacanagem Colocar de primeira, não Vou colocar... Pensar em alguma coisa que tem o mesmo significado que de primeira Ai, ai Falando nisso vai ter a lã, agora que você mora longe, velho Claro sim, velho Vai trombar os caras, velho Não, o detalhe é que eu tô de férias, velho Se eu tivesse grana, eu iria Se minha esposa quisesse ir também, pode comer Ah, BGS tá pra você vir Pois é Dá pra ir na lã Hã? Na BGS você não vai estar mais em férias, eu acho É quando? É, acho que é outubro Não, é só setembro inteiro que eu tô de férias Se quiser deixar um é agora, hein? Acho que só tem esse aqui Fora E o que tá aí com você? Não, na verdade tá nascendo Tá nascendo, hein? Tá nascendo bastante Double points Double points Double points Ah, tranquilo, Fazia Por enquanto tá tranquilo Essa estratégia aqui Pois é, tá dando merda não Eu nunca vi, hein? Ninguém falando dessa estratégia Pois é E olha que tal branco Não, eu que sou o branco Hum... Então tá explicado Talvez se você fosse o branco ia ferrar mais Que eles iam atravessar aqui pra ir em você e tal Pô, tô sem munição, mano Sério? Por que que eu não tô atirando, hein? Vai saber Acabou, né? Cara, deixa eu abrir um pouco essa janela Olha aí o barulho que já vem, velho Inmediato, velho Ah não, não dá pra comprar munição, tô com a comanda Ah é? Caraca, não veio o McZermon Nem pra ver os cachorros agora Não dá, vou ter que fechar Eu acho que pode... Você lembra o round que veio? Foi no 19 Eu acho que pode vir no próximo Acho que bem capaz de vir no próximo Ai ai Tomara, tô com 52 balas da Regan só Caraca Eu tô gastando muito também Tô vendo, você tá usando só ela Tentar atirar mais Se bem que eu tô com 19 balas só da Regan Ou da Tandegan Vou fazer um círculo doido É, eu tô vendo aí Ai 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 Caralho, travou, velho Olha essa travada, velho Ainda bem que eu... Tá indo um monte aí, velho Eu tô indo junto Pronto Nossa senão Ia dar merda ai com certeza Hum, pode fazer isso pra dificultar um pouco É só eu correr ali pra frente que vai tudo pra você É, vai, cara Aqui eu fico em dúvida por onde eles vão ainda Eu tenho 45 munições Eu vou ter que... Ficou fácil, né Vou usar a minha RPK, cara Você tem que ter 3 armas? Não Não, só 2 Não consegui pegar o Mully Kick não, velho Eu comprei o... Double Tap Podia ter comprado o Mully Kick Já deitado Ai, ai Dou 22 as munições Ah, eu 22 ai É Ah, já passamos o round 22 É, pois é Caraca Tu caiu foi em qual mesmo? 19, 18 Por aí Nossa, é muito difícil fazer esse círculo aqui na moral É Bom, é assim, velho Às vezes fica chato o círculo, sacou? Se fica muito fácil Sim Ficar dando a volta aí nisso tudo aqui É, pois é Pode fazer um mini-círculo ou um 8 Tá lá Ô, munição, mano Teu 13 Pois é, cara Tô tirando aqui pra ver se aumenta a chance de vir munição, que tá foda Ó lá, veio o máximo munição Aê, mano Vou até acabar com a munição aqui Vou pegar aí Vou pegar não, tô com 0, pode pegar Vou pegar 0, 0, 0 Ok Agora sim Deu uma refrescada aqui já, inclusive A ray gun vem direto, né? A munição, ó, não recarrega, né? Não Ah, tava no 0 Aí você pegou E ficou com pente? Ficou carregado, né? Oxi Sabia dessa não Também não Pra mim só se comprasse da parede que ficava assim, saca? Será que eu pego a pente? Não sei, velho Pô, detalhe Bom saber Pó, próxima vez eu vou tentar reparar nisso, velho Claro que eu Vem, 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 vem pra mim, não vai lá não Isso, aqui é mais legal Vem, zumbi Isso, aí ó Você quer zumbi, né? Então, peraí Não, 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 tá bom Não vão ficar aqui, então Ah, eu quero zumbi, não o Sméagol, velho É, um zumbi Chato, mas é Chato demais Múltiplos target Tô com a Thunder na mão, se der merda Ó, já tem um Crawler aqui, não sei se tu vai querer deixar Ah, sei lá Um pouco mais eu vou pegar um Spurler aqui lá Valeu de nascer? Não Parece que não, vinha nascendo ali Ah, eu vou lá, mano Vá aqui fora Caralho Ah, aqui não tem mais ninguém, né, ó Tem não? Acho que só tem esses aqui que tão comigo Vai fazer um Crawler Tu vai comprar o... Ah, o Mully Kick, né? É, Mully Kick Mully Kick Vai, compra, mano Vai fazer o Crawler mesmo, velho Vão pé Cadê a caixa, hein? Caixa tá aqui Tá aí? Uhum Vamos lá, vencer aqui É, faz Crawler mais nessa hora não Hahahaha Última granada, vamo ver Tá com truco dano já Ai Fez Ah, fiz, caralho Nossa O que veio? RPK, é isso? É É, mano Aí, ó Pega punch, pega punch Quer fazer? Bora Bora lá Vamo virar o round lá Ah, tem que fazer o bagulho lá Precisa não Ah, precisa? Precisa Vai lá, hein Vinte e sete mil, velho Ponto, hein Quase me derrubando de propósito Hahahaha Vamo ver se tem... Vem o Malky Bomb, velho Vem, 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 vem É Veio, veio sim Hahahaha Vem um teddy bear Vem um teddy bear Hahahaha Bora Essa, essa armadilha aqui eu acho que nunca usei Vou virar o round, hein Vou virar Vamo virar Vamo esperar, vamo esperar os cara da... Da respawner Uhum Que pode ser o round da... Pois é, é o round dos... Dos cachorros Os dog Hahahaha É de boa agora Hum, a caixa tá ali na frente Não vem mais dog por... por round não, né, ou vem? Não, eu acho que vem sempre mesmo tanto Só aumenta a força, eu acho, deles Isso Ó um cara aqui em pé, velho Caralho É, é tipo... É com ar, não precisa ficar parado Tem dois unvis agora aqui Dois cachorros em pé aqui pra mim Caralho, tava bugando aí É, é tipo... Estão mortos, saco, mas estão em pé Não tem mais ninguém Acho que ainda tem... Tem um aqui, ó Cai atrás de você Arranjar mais cara pra jogar Pode crer Porque quanto mais gente mais difícil fica Com 4 nesse mapa é complicado O jogo é online né mano Os caras caem e saem da partida Pra fazer easter egg Tanto que eu já sofri O easter egg bom é o do transit Do transit eu fiz o do Max Muito bom Mas eu vi todos Eu vi todos os easter eggs Vi né Lógico acompanhei a galera fazendo e tal Mas Pensei que o zumbi tinha visto junto Não, não venho não Imagina Ia ser um bugzinho legal Beleza, 3 armas 3 que vai com a punch Tá bem Estamos bem, dá pra chegar ao 30 de boa agora Dá Com essa nova tática aí Vou tentar correr mais É só evita ir naquele meio ali ó Então os bichos podem ir lá pra mim Ah é? É Esse foi bem indeciso ali velho Onde é que eu tô velho? Tipo escrito Ah, aqui que vai ter o negócio Não, não, não Ah, foi rápido demais É muito rápido Ah, só sai aqui né Só Ah lá Usa a sua tempestade aí Só mais uma Onde se eu passo aqui Não passo não Agora sim Bom, fui lá Tá Ué Ah tá Tava apagado aqui O projetor Estranho Pronto Mais um Vem pra mim Vem isso Com seu amigo Isso Vou atirar mais nos caras Vem Pode é ficar atirando aqui os bichos daço do seu lado Tu não tá com a RPK que tu tá não É outra que tem um recoil mais Mais lento Recoil não Agora não mais né Eu fiz pecar punch Mas antes era assim Mas é que estranho Tô escutando o barulho Tá aparecendo mais Sacou? Parece que tá atirando menos Ah, você não tá com o Double Tap né Não tô Ah, é isso É verdade É porque eu não peguei o Double Tap né Não sei se é vontade Tá com quais Ah, tô com o Jugger Com o Speed Cola E com o Mule Kick É Ou o Quick Revival Ah, daqui a pouco nós estamos no 30 já Não vai nem precisar É, por isso Opa, voltou pra mim o cara Olha ele Meu Deus Esse com muita dúvida aqui Vem assistir me sacaneando bem É bom que ele Aquele perk do Burrage lá Aham Solta a fumacinha lá Tem que saber usar Que beleza Sim Se não Se não Se ferrou né É, pois é Boa Ele é bom mesmo Pra estratégia de camperagem Pra mim Sim Você usa Fica lá no meio Dá uma respirada Espanta o zumbi É Só que você espanta Volta tudo bagunçado Né Uhum Ó, tá bem de boa Que loucão Ai Acabou Ai, 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 ai Eu costumo ele atirar pro chão, velho Essa porra da dana Eu esqueço É, tem que atirar nas pernas dele, né É Acaba se ferrando Quando ficar preso, ferrou, né Bate o desespero, velho É Aí tu vai atirar e vai acabar Dando mais dano que Os zumbis, né Sim Eu, quando eu comecei Eu demorei a entender isso, velho Ó, tem vários Bichinho de fedor aí É, essas porcaria É, só tem esses vivos Ó, vou lá pegar Ó, vou lá pegar O do botão Aproveitar, não preciso fazer mais nada Eu vou ligando aqui Round 25, round 26, né É, o próximo é a 26 Fechou É um gelo Eu subi muito pouco, velho, aqui Ah, é? Muito, muito pouco Eu descobri faz pouco tempo que tinha essa porta, até Estranho Sério, depois de 6, 7, 6 anos jogando É porque Dá pra você desenvolver a estratégia aqui Sem ir por aí, né, velho Sim, de boa A não ser que a caixa vá por aí E você precise comprar alguma coisa Então, foi assim que eu descobri, velho Eu não sabia onde tava a caixa Foi, mano, não é possível Pois é Não tem mais onde surgir a caixa, velho É, viu que tinha aquela portinha ali Double tap não vale lá tanto a pena Pode matar É, pode matar Aí, ó, double tap, mano Hum Não acertei, né, mais Mas atirou rápido, né Não acertei, mas atirei rápido Tá valendo 26 O bom é que vai vir ainda um round de cachorro Que é round rápido, né Então Sim, esse round é bom É round de bônus, né Porque além de vir um cachorro É garantido vir um máximo de munição Vem Por isso que eu acho que é bom de vir Vou ligar esse bagulho aqui Quando tá sem arma é ruim, viu, os cachorros Mas quando tá com arma É Meu circo de suicídio Esse negócio me dá dano, né Engraçado Ai, caramba Fumacinha Essa trap que eu ativei aqui Ah Ah, é do meio Dá dano mesmo? Ah, em mim não tá dano, não Só assim você dá Pois é Eu passei ali, eu acho que ele me acertou Ah, mas provavelmente, né A trap quando você ativa Geralmente dá dano Pois é, exato Sabe que aí Serve pra alguma coisa, cara Deve servir Ah, matou uma galera até, hein Ele só atira pra cá Não atira pra lá, não Ele dá a volta Ele atira É, atira a tona, o bagulho Ó Tudo aí, hein Eu tô Não cheguei a ficar vermelho nenhuma vez Mas tô quase, velho O tempo todo Sabe quando você tomou um monte de tapas Você tem certeza que o próximo você fica vermelho? Sim Ai, ai, ai Matou uma galera com o mando Tem algum brode em comum da gente que joga? Que Que tem Que joga zumbis Ah, você conhece o Highlander, não é? O Highlander, o Chukruti O Chukruti Ah, mas Mas zumbis eles não jogam, não É, não jogam, né? É só pode Mas aí que tá graça, sabia? Tem que ter pelo menos um ou dois que não entendem Porra no... Nunca jogou, vai ficar perguntando É, exatamente E quem tá vendo nunca jogou também, né? É, exato É a gente trollando ele Vou tentar a caixa Olha que ele só tem PS3 PS4 Caralho, a roda aqui é trash Sai Olha que você tá Bem aqui nesse corredorzinho dessa caixa Nossa, é louco Ai, ai Cuidado Ai, impossível Consegui passar do lado ali Na cagada Na cagada Quem me chamou, velho? Quem foi o cara que me chamou? Só que tem PS3 também É foda Até tem um PS3 Ah, foi o Avenger Tá, tô ligado Ele joga os homens? Joga, joga muito Chama o mudinho, porra Porra Caraca Ele vem, velho Bicho é gente boa, velho Vem, vem O Grilo, ele tá jogando? O Grilo faz muito tempo Que eu não vejo ele jogando zumbis, velho O Carlos faz um tempão também Certo, o Carlos encanou de tudo, né? É Na verdade, eu podia chamar ele Ele manja, né? É, exatamente Acabou Acabou tudo aí? Tu tem ele no Skype? Acabou Se tiver vindo é um ou outro Ajudar a gente na Five, ó É, pegar um cara que manja de Five Foda Ai, caraca Regan, salvadora Tu vai Dependente de como a gente for na Five Você vai colocar essa daqui primeiro? Boa Beleza Pergunta pra eu não falar besteira Bagunho spoiler Ah, tá spoiler, né? Ah, Flávio a gente vai gravar em meia hora E a gente grava a Five É, pois é Por isso que eu tô tranquilo Em demorar aqui Eita ferro Não faz isso, velho Não faça isso Massa que a Thunder arranca as madeiras do chão aqui Arranca, velho Zumbi voa tudo na parede aqui Armin é boa Ah, eu acho uma estratégia boa, velho, dupla Sim Sem querer Sem querer Bom que não fica um cara paradão, né, velho Porque o que pega naquela outra é o cara que fica paradão ali Vai ficar bem monótono o bagulho Aqui não, ó Dá pra você se locomover, atirar nos caras do meio Dá pra abrir aquela porta ali Sim O que que veio? Ó, é Posso pegar? Pode Solve essa merda agora O que vai vir mais também, né? É Tá acabando o round Espero Ó, aqui ó, já acabou, hein? Agora que eu reparei que eu deixei uns Os negócios bem em cima da saída de ar do Do Xbox Tô doido pra queimar E esse bichinho esquenta O One quase não esquenta, né? Mas o 360 Mas você vê TV no One? Não Deixei ele ligar na TV pra você ver Sério? Nossa É que a TV tá muito boa agora, velho Tá funcionando na net agora, né? Nossa, com o comando de voz Tipo, vá para a Fox Vá para a net Sério, velho? Vou fazer um vídeo amanhã Amanhã ou segunda eu solto o vídeo desse Vá para a net Vá para a net Vá para a net Vá para a net